Mais uma comunidade contente com a realização de obras da Prefeitura de Araripina. Na última quarta-feira, foi concluído mais um importante investimento para a saúde da nossa população. Foi a reinauguração do SF do Sítio Santana, que agora com nova estrutura, vai atender não somente os moradores do sítio, mas de toda aquela circunvizinhança, à disposição de toda a população. A cerimônia de reinauguração contou com a presença do Sr. Prefeito Alexandre Arraiz e sua comitiva. Pessoas de sítios vizinhos estiveram presentes nesta entrega. A unidade está totalmente reformada e equipada para atender todas as comunidades daquela região. Meu nome é Eduarda Pabli Batista Arraiz. Já estou atendendo há poucas semanas aqui. Conheci alguns, mas não todos, apesar de em algumas visitas domiciliares. E queria dizer que eu sou muito sortuda. Em pouco tempo, já recebi um postinho novo, que é o sonho de todo médico. Apesar de ser simples, tem os atendimentos básicos que a comunidade precisa. Eu já vim aqui hoje à tarde, organizamos, enfeitamos. Toda a minha equipe é como uma família hoje unida por essa comunidade. E eu espero não ajudar somente na saúde, mas em todos os ramos que a comunidade precisar, o nosso posto vai estar aberto. Eu lembro-me muito bem que logo que Eduarda veio trabalhar aqui, eu disse, minha filha, ela é minha sobrinha. Vá para um lugar trabalhar, mas primeiro procure compreender as pessoas. Às vezes, muita gente chega a uma unidade básica de saúde e essa pessoa não está doente. Às vezes, essa pessoa precisa de uma palavra, precisa de um carinho, precisa ser compreendida. E eu tenho certeza absoluta que essa equipe daqui da unidade básica de saúde faz isso. Porque antes da gente ter unidade básica de saúde equipada com todos os equipamentos, a gente precisa ter pessoas. Pessoas é quem fazem a grande diferença na comunidade, nas visitas, no atendimento. Então, é isso que faz a diferença no nosso governo. É isso que vai estar fazendo a grande diferença no nosso governo. É poder dar um atendimento carinhoso, é poder dar um atendimento respeitoso às pessoas que procuram o atendimento do serviço público de saúde, do serviço público de educação. E a gente poder dar esse atendimento de forma tranquila e de forma consciente. Essa região aqui é uma região praticamente de famílias tradicionais da nossa cidade, que praticamente fundaram o nosso município, como a família Alencar e outras famílias importantes aqui dessa comunidade. E a gente fica muito feliz em estar aqui nesse local, no berço do nascimento da nossa cidade. E o que a gente puder fazer, o que a gente puder continuar fazendo por essa região, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos, com certeza, fazer e fazer com todo carinho. Então, hoje, eu me sinto feliz aqui com todo esse grupo junto, todo esse grupo aqui unido, pessoas de todos os locais do nosso município, secretários, colaboradores, amigos, de todos os recantos do nosso município, que estão aqui, Moisés Neri, e outras pessoas que aqui se encontram. Então, é muito gratificante para um gestor poder estar contando com essa presença, poder estar contando com esse patrimônio de Araripina, que é exatamente o seu povo. Para a gente, é que a gente conta, o mais importante de tudo isso é exatamente essa questão. Vamos entregar a toda a comunidade, o PSF aqui do Cid Santana, com muito carinho, e dizer que vamos, sim, complementar a Ruda, que você me pediu, Paulinho, é a unidade da cadeira odontológica, nós vamos, sim, fazer. Vamos trabalhar também a questão de água, que esse ano, essa seca que está vindo aí, a gente tem que estar com o município preparado, muito organizado, para que a população da área rural não passe sede. E a gente vem trabalhando, a gente vem trabalhando com muito carinho, com muita determinação, muito pontual nas nossas colocações. Às vezes, às vezes, as pessoas que não querem construir a nova Araripina tentam nos atrapalhar, mas, felizmente, não tem dado certo. Felizmente, as investidas maldosas, as investidas caluniosas que tentam fazer ao nosso governo, não tem dado certo. E nós sabemos porque não tem dado certo. Nós sabemos que não tem dado certo, porque nós temos uma equipe competente, uma equipe competente que trabalha para que as coisas saiam exatamente como devem ser. Então, isso, para a gente, é motivo de muita alegria. E vamos inaugurar várias outras obras. Nós temos a unidade do Zé Martinho, que está terminando, que é uma bela unidade de saúde. Nós temos a unidade da Lagoa de Dentro, também terminando. E temos outras unidades de saúde, também terminando. Vamos ir de quatro quadras cobertas no município, de quatro quadras poliesportivas cobertas. É calçamento, é asfalto. Vamos inaugurar o posto de saúde, também, do Moraes, que é uma bela obra, que está, finalmente, já terminou. A gente está equipando o posto de saúde do Moraes. E é isso. Os recursos do município estão sendo direcionados para, exatamente, para aquelas pessoas que mais precisam. Para as pessoas que nós entendemos que precisam do poder público presente na vida deles. E é isso que a gente está procurando fazer. Não medimos nenhum esforço, nenhum esforço para atender as necessidades do povo mais carente do nosso município. E, claro, é evidente que não podemos atender tudo. Não somos suficientes para atender toda a demanda. Mas, na medida do possível, na medida que é o nosso alcance, claro e evidentemente, dentro da legalidade, a gente está podendo fazer. Prefeito, hoje, não só eu como prefeito, qualquer outro prefeito, trabalha muito. Trabalha praticamente 12 horas por dia, 12 horas de decisões, 12 horas de tentações, que a gente tem que estar trabalhando, que a gente tem que estar decidindo. Porque, na verdade, ser prefeito não é sentar na prefeitura, não. Ser prefeito é decidir, tomar decisões que mudam para melhor ou para pior a vida das pessoas. Então, a gente tem que ter esse sentimento. A gente tem que ter esse sentimento. Quando você tomar uma decisão, pense que quem está por trás dela, quem vai sofrer com ela, quem vai sofrer as consequências dessa decisão. O gestor público tem que ter sempre isso em mente. Que jamais decida sem pensar no povo. Na ocasião, foram entregues dois carros para dar mais agilidade nos serviços de saúde do nosso município. Os transportes são uma Amaroque ofertada pelo governo do estado de Pernambuco, através do programa Sanar. O outro carro, modelo Fiesta, através dos recursos municipais para prestar o suporte necessário nas ações de vigilância sanitária. É a prefeitura trabalhando mais na saúde para melhorar a vida dos araripinenses, prefeitura de Araripina, unidos em um novo tempo. Um grande abraço, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus.